E a chuva que cai do céu só pra abençoar O meu dia é alegrar Minha alma lavada, molhada E aquele que acha vantajoso trapacear Esse não vai prosperar Não é o melhor caminho porque é o mais fácil Nunca brinquei com o sonho de um moleque sonhador E que serve sonhou Em dar a melhor após a coroa O propósito serve, foi esse o mundo capotou Nosso dia chegou E mostramos pro mundo que foi certa a escolha Sofrimeto, nunca esquecimento Só por um momento a minha tristeza eu vou deixar pra lá Pra lá Ramazinha, esquece o tormento Esse apartamento que é bem confortável De frente pra um mar Sofrimento, nunca esquecimento Mas por um momento a minha tristeza eu vou deixar pra lá Pra lá Ramazinha, esquece o tormento Esse apartamento que é bem confortável De frente pra um mar Esse é o DJ GH Esse cara é louco E a chuva que cai do céu é só pra abençoar O meu dia é alegrar Minha alma lavada, molhada E aquele que acha vantajoso trapacear Esse não vai prosperar Não é o melhor caminho porque é o mais fácil Nunca brinquei com o sonho de um moleque sonhador E que serve, sonhou Em dar a melhor após a coroa O propósito serve, foi esse o mundo capotou Nosso dia chegou E mostramos pro mundo que foi certa a escolha Sofrimento, nunca esquecimento Só por um momento a minha tristeza eu vou deixar pra lá Pra lá Ramazinha, esquece o tormento Esse apartamento que é bem confortável De frente pra um mar Sofrimento, nunca esquecimento Mas por um momento a minha tristeza eu vou deixar pra lá Falar Ramazinha, esquece o tormento Esse apartamento que é bem confortável De frente pra um mar Esse é o DJ G.H. Se cara é loco O DJ G.H. 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 O que é isso?